Olá, segundo ano! Hoje nós vamos fazer a atividade na página 24. Continuando com a FEMI. Atividade 2. A Carmen vai contar um pouquinho sobre a história da família dela. Lembrando que através do QR Code, que está aqui na primeira folha, vocês podem utilizar a câmera do celular para estar ouvindo a descrição da Carmen, como ela vai contar da família dela. A Carmen vai falar o seguinte... This is my family. A family da Carmen, né? This is my father. Father, que é o pai da carne. A carne está aqui, a carne. Oh, this is my mother. Que é a mãe da carne? Father, mother. Oh, how is this? This is my sister. Sister. É a irmã da carne. Ok? Father, mother, sister. Aqui embaixo, né? Eu gostaria de conhecer um pouco sobre a família de vocês. Então, se vocês pudessem enviar uma fotinha da família de vocês lá no grupo, para a tia Mayara conhecer, eu vou adorar. Ok? E na página 25, vocês vão utilizar o material de apoio da Cinderela. Cinderela's family. A velha da Cinderela, a família dela, né? Então, vocês vão utilizar o material de apoio e vão colar nos lugares indicados aqui. Mother, father, a Cinderela. Aí aqui fala assim, steep mother. Que é uma steep mother? Meia mãe ou meia irmã, né? A gente deve amar todas as pessoas. Mas ali, né? Como a... Você já conhece a história da Cinderela? Então, ela acabou ganhando uma nova mãe, ganhando duas novas irmãs, que são a Anastácia e a Griselda e também a Leite Tremaio. Então, relembrando o segundo ano, para a atividade de hoje. completar a família da Carmen com father, mother e sister, enviar a foto da sua família para me conhecer, lá no grupo. E colar e completar a família da Cinderela. Ok? Até a próxima. Kisses. Bye, bye. Bye.